Olá seguindo aqui com o nosso projeto em react next né vamos fazer o seguinte no último vídeo a gente trabalhou na até aqui né e ficou as imagens para mim poder arrumar elas e achei assim mais ou menos tá pessoal a estética aqui né o front-end aqui fica por conta de vocês eu só dei uma melhorar porque a nossa imagem estava muito grande aqui então ficou mais ou menos desta forma aqui tá então é sem muita muito muito blá 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 aqui nessas imagens tá aí conforme você for desenvolvendo aqui o front-end aqui as imagens faça da forma que fica legal aí para vocês bom a intenção aqui é mostrar aqui a forma que tá sendo desenvolvido Ok beleza perfeito aí o que vocês observem aqui quando eu clico aqui a imagem tá sendo é mudada aqui muito veloz né vamos colocar aqui um um slow nela aqui né um transaction aqui de algum segundo para poder fazer essa transição aqui é melhor né então vamos lá aqui no nosso o nosso rap né então temos a altura né a largura e o display flex ok a gente pode colocar uma uma trans é um transform não transaction aqui a transição dela então a gente quer dar um atraso um pouco nela então em tudo em tudo vamos colocar um ponto cinco segundos por aí afora né E aí vamos colocar aqui um easy easy in e out então ela vai fazer essa transformação mais lenta aqui vamos verificar agora está aí está aí perfeito então ficou bacana aqui observe está aí se eu vim aqui tá beleza aí então praticamente é está aí tá pessoal vamos aqui tão tão aí ela já muda para cá ok perfeito vamos criar o nosso produto já então nosso slide aqui tá pronto vamos aqui em componente vamos criar aqui new file e podemos colocar assim por exemplo produtos é pode ser produtos tá pessoal conforme queira o produto vamos pôr sim lista né que vai ser a lista é do nosso produto tá bom aí ponto né já ensinei isso aqui pode usar as duas formas que vamos criar o sistema aí j s x ou só j s né então fica à vontade vamos criar aqui a nossa função então isso aí beleza vou colocar aqui por exemplo pode ser produtos não é isso qualquer coisa aqui já vou bater um ponto e vírgula ponto e vírgula aqui também ok perfeito vamos criar é o style a gente pode colocar aqui um pouco importe opa vamos importar aqui o nosso style não é isso então estaios from promo que abro as aspas entramos dentro da pasta lá a gente tem o nosso style tá pegando aí vamos colocar por exemplo pode ser o nosso produto né como a gente colocou a gente colocou o que na na verdade colocou produto lista não é isto está aí produto então segue lá produto lista desta forma ponto vou colocar módulo desta forma aí que sempre são os nossos módulo ponto css né pessoal patei é um padrão né seguiste padrão aí ok beleza bom podemos criar este arquivo já de uma vez para ele não ficar aqui depois da eus né então instaio novamente contra o v pronta aí vamos aqui tá h uma container container está aí vamos aqui simplesmente deixar por aqui que a gente não vai mexer por enquanto e aqui então vamos começar esta div aqui a gente pode sempre sempre aqui trabalhando né então essa essa container nossa aqui ela vai ter ou seja a div vai ter a classe name vamos pegar a nossa container né que a gente acabou de 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 estilizar lá ou seja a gente só só colocou é o nome lá só tá agamos ela lá né ok beleza então aqui eu preciso de primeiro um título na isto então a gente pode fazer o seguinte vou tirar isto aqui e vamos dentro dessa div que vou colocar aqui por exemplo um h1 pode ser este h1 vai ter a classe name então poderia ter copiado isto aqui contra o c vamos aqui contra o v então ele vai ter uma classe name de title né pessoal que não faz sentido aí e aqui coloca assim por exemplo essa é a melhor salada por exemplo né salada da cidade coisa qualquer a gente precisa também de um de uma descrição então vou dar um contra o c vou abaixo e vou colocar qualquer coisa tá pessoal então aqui eu posso colocar é desc de descrição e aqui a gente pode colocar qualquer coisa tá só que aqui eu já vou mudar para um parágrafo tá então beleza aí dentro desse parágrafo aqui a gente pode colocar bastante coisa tá tipo assim contra o c vou aqui contra o vvv por aí a fora tá vou descer que também vai ficar mais ou menos aqui está aí bacana vamos criar agora o nosso componente então já vou fazer desta forma e fechar ela aqui então agora sim e aqui vamos criar aqui vamos criar os nossos componentes né só que eu preciso mudar o nome desta desta a classe dessa div aqui porque ela vai ser o rap né ela vai trabalhar todo o nosso conteúdo todo o corpo da nossa página e agora então vamos dizer que ela vai ser um rap a gente sempre usa isto aqui tá então para que isto aí para que funcione a gente pode criar aqui um componente um objeto né pode ser o que por exemplo assim salada o que salada como a gente vai ter os nossos cards vou deixar desta forma aqui tá pronto aí beleza então já temos aí eu posso fazer o seguinte posso colocar vários que eu quiser aqui para ficar fácil para a gente poder trabalhar o nosso css ok então basicamente é isto aqui que a gente está fazendo ok então já temos aí o que a gente precisa fazer é ir lá na nossa índex né e chamar o nosso o que o nosso produto lista né então contra o c vamos aqui na nossa índex e vamos fazer o seguinte depois do nosso slide aqui tem tempo observa temos temos o header temos o slide e aqui a gente pode colocar ele então simplesmente contra o v e pronto aí será que funcionou vamos verificar aqui se eu vim aqui e fazer o seguinte ao meu server vamos aqui e vamos verificar se eu vim aqui em cima e fazer o imposto também então contra o v que a gente colocou contra o c vamos aqui contra o v from tá na mesma pasta tá se você colocar em pasta diferente cuidado com isto aí tá e contra o v aqui ok beleza vamos verificar se vai funcionar já deu um e eu sala de forma com certeza porque a gente não importou né vamos verificar aqui então aqui a gente fez importe cá aqui a gente não importou né então vamos fazer o seguinte vou dar um contra o c vou abaixo contra o v qual é a gente tem aqui o nosso card né então contra o c qual é qualquer qualquer uma contra o v então formou o que tragamos aqui tanto entramos na pasta que é uma só contra o v e lá dentro temos o nosso é sala de card né isto sala de card tá então tá bom então tá bom então tá importado aí vamos verificar se ainda tá vamos dar um refresh ainda tá dando um erro deixa eu ver aqui ok ok ah já sei porquê porque a gente criou aqui a gente criou ah tá porque a gente não criou onde é que eu tô com a cabeça então vamos lá vamos criar isto aqui né então aqui em componentes novamente e eu falo contra o v pode ser assim tá pessoal não tem problema pode ser qualquer coisa como queira mas lembrando que se você colocou aqui o componente desta forma o arquivo tem que ser igual tá mas o eu falo o nome dos arquivos pode colocar conforme que eu coloquei essa salada card aqui então fica aí ao seu critério tá então vamos verificar isto aí vamos aqui criar a nossa função e vamos colocar aqui por exemplo simplesmente fazer desta forma e vou colocar aqui salada por exemplo vamos retornar e vamos verificar aí agora compilou e temos aí ó esta é a melhor salada da cidade e aqui tem isto tem tá tudo aí bacana perfeita perfeita isto aí mesmo que a gente precisa ok é observar aqui pessoal que o bacana deste slide que é que o nosso é o nosso cabeçalho aqui né a nossa nave ela não movimenta simplesmente a nossa página tá tão observando isto aí ok então se tá gostando eu te peço que se inscreva em nosso canal deixa o seu joinha dúvidas aí nos comentários comentários e vamos continuar aqui bom precisamos estilizar então vamos começar aqui pela nossa container né então primeiro pedem vou colocar um pedem de 20 pixels por 10 pixels vamos pedir também o que um display pode ser um display é flex não é isto mas o que podemos colocar um display aí direcção não flex direcção né então flex traço direcção vamos colocar em colunas para ficar ali uma na frente da outra é uma line aí estamos vamos colocar centro temos também o que a gente precisa do da nossa descrição o que a gente tem lá a gente colocou 10 que com certeza não é isto opa o que que eu tô arrumando ponto 10 que é que a gente pode pedir aqui um fonte e sais né podemos colocar o que 24 pixels também podemos colocar um um colo 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 é black preto aqui vamos verificar preto é tudo 000 então eu creio que 44 vamos ver isso aí bacana vamos colocar um ex de pode ser setenta por cento um será que fica legal é depois a gente verifica está aí eu não gosto de ficar muito conferindo ali é isto aí enquanto eu estou desenvolvendo que isto aí ajuda você também a estimular e a descobrir depois se der algum erro display flex na é isso sempre falo nos meus projetos aí que aprender a ser um programador é você a ser ajeitar os erros né e não escrever código justify content vamos colocar aqui na internet também vamos verificar se eu vim aqui aí beleza então já está mais ou menos aí centralizado nosso rodapé tá aqui ok perfeito vamos criar aqui no nosso estádio já de uma vez então nio vou colocar a gente colocou o que é salada card não é isto ponto modulo o ponto css Ok vamos estar aqui também uma container e vamos deixar que por enquanto vou vir aqui vou copiar isso daqui contra o C vamos aqui aqui simplesmente mudamos aqui então importe presta atenção nesta aí tá pessoal importe estaios né forma o que a gente tem que entrar dentro da nossa pasta lá a gente tem né o nosso style tá aqui vou pegar então observe só que ele não colocou a barra porque a gente tem que entrar então entra dentro de style dentro de style a gente tem a nossa o que ponto módulo não é isto ele não puxou ali mas não tem módulo ponto não precisa dar tanto espaço assim Ok então aqui vamos colocar uma classe uma classe nem então como sempre e aqui colocamos o que nós colocamos o nosso style né então está e os ponto a gente tá agora nossa contém né Ok beleza então então podemos já trabalhar nossa contém né vamos colocar aqui primeiro um e de um pouco 20 22 porcento Será que vai ficar legal na nossa página Ok bacana então retornando para cá tom 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 vamos fazer o seguinte vamos continuar eu acho que 22 vai ficar um com 50 porque porque a nossa vai ocupar todo o nosso a a nossa índex né só que para isso aí também aqui eu tenho que modificar tem que pôr aqui 100 porcento o nosso rap né então o isso aqui vamos colocar 100 porcento para ocupar toda a nossa índex o que acontece aqui também é que eu vou ter que fazer um flex agora para caber nossas imagens né então o nosso o flex o rap eu vou colocar o rap desta forma aí vai ficar legal vamos fazer o seguinte vamos carregar uma imagem para a gente ver ok beleza então a gente pode vir copiar por aqui a fora a gente tem tem não né você já tem sim aqui tu 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 vou pegar isso daqui precisar de parágrafo também né mas só copiando a essa imagem aqui já tá bom então contra o ser vamos retornar aqui tão 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 cadê aqui vamos aqui então contra o ver primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte a gente tem que especificar aqui deixa eu já bater ponto e vírgula ponto e vírgula então a gente precisa aqui imagem o source code dela vai ser tá dentro da imagem e lá a gente tem uma sala desta forma se eu não me engano ok a gente precisa de alt não pode deixar se quiser colocar qualquer nome aqui tá pessoal só para ter lá é um título que fica lá mas daí não vem ao caso então que a gente pode colocar uma altura para ela né então vamos colocar assim o f vamos colocar topar que vai ser igual pode ser 500 por 500 para ficar quadrada né então o right também então vamos colocar aqui de por exemplo 500 também não é isso podemos vir aqui também e copiar a gente tem o nosso imposto contra o ser então presta atenção nessas coisas aí tá pessoal bom então aqui posso colocar aqui quanto eu vou verificar o que que tá acontecendo aqui tão tão tá carrega aí temos aqui bastante coisa aqui o que a gente precisa fazer é colocar título e tudo mais eu tô colocando essas imagens aqui pessoal para a gente ter alguma coisa depois eu vou no intervalo eu vou colocar outra imagem que eu procurar uma imagem melhor e coloco aqui ok então tá bacana aí perfeito vamos colocar título e imagem a gente tem aqui também que a gente já pegou por aqui afora cadê tá aqui não é isto a gente criou aqui qualquer coisa então vou pegar isso daqui tão tão um contra o ser vamos aqui aqui então basicamente é isso aí ok beleza temos título só que esse monte de título aqui eu não vou querer isto se trata só de título aqui né pessoal então é bacana aí aqui pode ser salada da cidade menor aqui aqui a gente tem o nosso descrição ok beleza não precisa mais nada do que isto aqui o título descrição ok beleza a gente pode colocar um spam aqui com o preço também né que fica bom então depois do título eu vou simplesmente colocar aqui é um spam desta forma aqui já vou fechar ele de uma vez isto beleza e aqui a gente aqui a gente coloca é mais por exemplo né para depois de trabalhar e aqui a gente coloca o que vamos colocar por exemplo vinte conto vamos visualizar como tá ficando aí bacana então agora é só utilizar vamos aqui vamos ver vamos ver eu fechar isto aqui isto aqui isto aqui isto aqui não precisa aqui opa fechei o errado mas não tem problema vamos aqui então começar por aqui primeira coisa é diminuir isto aqui porque como a gente colocou lá cem por cento né isso eu vou colocar uns vinte e dois ok vamos colocar um pedem vamos começar com um pedem de dez pixels opa pixels vamos colocar também um display display vamos colocar flex ok e flex direction podemos colocar também traço direction vamos colocar coluna né para ele ficar em coluna vamos vamos colocar um aline aí estamos é center claro né vamos colocar um justify um justify pode ser o content center também e também podemos colocar um pedem um pedem de vinte pixels por é 40 pixels creio que vai ficar bom com isso que mais vamos verificar e vamos verificar aí melhorou ela melhorou melhorou um pouco melhorou a e vamos fazer o seguinte vamos trabalhar o título agora né então ponto o nosso time vai receber o que podemos colocar primeiro uma fonte size né para trabalhar fonte 15 pixels Se ficar muito pequeno a gente verifica Depois A fonte weight Vamos colocar Pode ser que eu pode escrever Bold mesmo Vamos colocar Uma cola Colourou red Para destacar Ok vamos verificar Aí beleza Agora temos que trabalhar O nosso parágrafo Vamos fazer o seguinte O parágrafo E sim o nosso price O nosso price Pode ser Vamos colocar aqui Vamos deixar a mesma coisa 18 Vamos pôr ele maior Aqui uns 18 15, 18 Pode ser sólido também A cor a gente vai mudar Vamos colocar por exemplo Verde Vamos pôr green Vamos verificar Ok perfeito O que mais Poderia mudar aqui Para o título Vamos colocar green E sempre o nome Ou seja o preço Red Fazer só a mudança Ficou melhor Ok perfeito Vamos trabalhar Vamos trabalhar a nossa descrição A nossa descrição Então Desc Vamos pôr Vamos colocar O text O text Align Center Porque vocês Observaram que ele está um pouquinho Para a esquerda Então Vamos jogar ele para o center Color Podemos colocar O que Vamos pôr Só para destacar Vamos pôr esse brown Aqui Isto Que é um marrom Bem escuro Verificamos Ok Perfeito Faz sentido Com o nosso Com a nossa Nave O que a gente Observe Aqui É que A nossa Imagem Pode observar Se ela está rolando Por cima Da nossa Da nossa Nave A gente tem que Colocá-la por trás Como O nosso nome Ali Está vendo Ela está indo Por cima Isto aqui Dá para resolver Com um Zelta Index Então vamos fazer O seguinte Na nossa Container Observe Isto aí Vamos colocar Por exemplo Um top Nela Primeiro De zero E vamos colocar Um z Index Que é o Zelta Index Vamos colocar De 999 Vamos verificar Agora Ela ainda Continuou Agora Até As nossas Letras Estão em cima Não ficou Legal Vamos verificar Vamos fazer o seguinte A gente pode Jogar isto aqui Para a nossa Nave Bar Que é Nela Que está tendo O Oba Então vamos Aqui Na nossa Nave Bar Na container O top Já tem Então como Eu copiei Ele Eu vou Deixar Tom Zero Aqui Tom Aqui Vou Epa Ok Retornando Aí agora Sim Perfeito Agora ficou Perfeito Ali Ok Bacana É praticamente Isto aí Ok Ok Outra coisa Que eu estou Imaginando Aqui Ou seja Estou vendo Aqui Já de Errado É quando Eu passo O mouse Aqui Ele não Dá o pointer Ele tem Que fazer O pointer Então Não Aqui E sim Aqui Então vamos Colocar Aqui O que Cursor Não é isso Cursor Pointer Isto Verificamos E já Temos Aí Para A gente Poder Clicar Ok 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 Onk Donk Como Diz Os Ingleses Ok Então Está Tudo Perfeito Aí O que A gente Precisa Saber Que Agora Ou Verificar É o Seguinte O nosso Rodapé Está faltando O nosso Rodapé Este Rodapé Para Que Fique Legal Vamos Trabalhar Ele Então Se A gente Vim Aqui A gente Já Tem O nosso Arquivo Não Tem A gente Tem O nosso Componente É Cadê Footer Né Então Precisamos Trabalhar Ele Primeira Coisa Criar O nosso Style A gente Já Tem Style Style Não Então Vamos Lá Vamos Aqui New Vamos Colocar Pode Ser Footer Mesmo Né Pessoal Vamos Colocar Assim Footer Se A gente Tá Usando Ponto CSS Ok Bacana Primeira Coisa Que Eu Tenho Que Fazer Que Também É Importar Né Então Vamos Lá Import Import O que O Nosso Style Vamos Colocar O Nosso Style From Vamos Entrar Na Pasta Lá A gente Tem Da Espaço Aqui A gente Tem A Nossa Pasta Então Entramos Né Opa Tem Duas Isto Aqui A gente Tem A Nossa Style Já Mostrou Isto Aí Ele Tá Correspondendo E Lá Dentro A gente Tem A Nossa Footer Né Ali Vamos Aqui A gente Tem Aqui Vamos Também Pegar Aqui Contra O C Fazer O Import Porque A gente Vai Usar Nossa Imagem Então Pão Contro V Eu Vou Desenhar Aqui Pessoal E Retorno Ok Pessoal De Volta Então A gente Importa Aqui Tá Pessoal Imagem Que A gente Importou Faz Import Aqui E A gente Cria Simplesmente As Nossas Divisão Né Então Coloquei Uma Imagem Aqui Tum 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 Coloquei Aqui Um Título É Muito Simples Aí Tá Aqui Alguns Contatos Né De Endereço De Das Dos Restaurantes Que Você Tenha E Aqui O Horário De Funcionamento Que Ficou Desta Forma Então Ficou Desta Forma Aqui O Que A gente Precisa Trabalhar Aqui É O Nosso CSS A Nossa Imagem Ela Tá Aqui Tá Por Cima Do Nosso Slide Aqui Né Pode Observar Isso Porque A gente Tem Que Trabalhar O Nosso CSS Até Aqui Então Vamos Fazer Isto Aí Vamos Fazer O Seguinte Eu Posso Fechar Aqui Por Enquanto Aqui Também É Aqui Também Posso Fechar Então Vamos Fazer O Seguinte Primeira Coisa Eu Preciso Especificar O Height O Height Da Minha Imagem É Muito Importante Então Vamos Colocar Aqui Um Calc Vou Colocar Um Cálculo De 100 Por Aí A Fora E Também A gente Tem Que Tirar Pela Nossa Largura Então Colocar 100 Pixels Desta Forma Creio Que Vai Ficar Bom O Background Para Que Fique Um Background Legal A gente Pode Colocar Um Preto Bem Suave Então Vamos Colocar 222 Vamos Verificar Isto Aí Ok Vamos Colocar Um Display Flex Né Ok A Nossa Container Então Aí Já Tá Bacana Aí O Que A 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 Nosso Item Né Então Vamos Colocar Para Ele Um Flex Vamos Colocar De Um O Position Vamos Colocar Aqui Um Position Static Não Vamos Colocar Relative Vamos Ver Como Que Vai Ficar A 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 Card Então Então Vamos Pedir Aqui Para Ele Um Flex Opa Não Flex Direction Vamos Pedir Só O Flex Aqui Vamos Colocar Vamos Colocar Por Exemplo Um Também Ok O Que A 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 20 Pixel O que mais que a gente tem? A gente tem o nosso título, né? Nosso título, então, nosso title vai receber o que? Podemos pensar aqui... Primeira coisa, o Fonte Size, um Fonte Size, 18 Pixel Vamos colocar desta forma O que mais a gente precisa? A gente precisa de uma cor Vamos colocar Um salmão Vamos colocar aqui um salmão Isto O que mais a gente pode colocar? A gente tem o nosso texto Eu espero que vocês Prestou atenção lá Nas nossas classes Então bacana O texto a gente pode Colocar ele como branco Que vai ficar bacana Então o color vai ser White mesmo O que mais a gente pode Colocar? A gente podia colocar um light Para ficar melhor ainda Então podemos colocar assim Light, blue, light White Cadê? Vamos pôr esta daqui Light, grey Por aí afora Vai ficar um Tipo um branco Claro assim Mais shine Mais brilhante Assim para que você entenda A gente tem lá Uma Moto que a gente colocou Vamos colocar Color Vamos pôr uma color Vamos pensar aqui Se ali está White Branco Não é isto O preto é 22 Se eu não me engano Só o branco É 211 Não é isto Só que Podemos pegar RGB RGB Vou pôr assim RGB Abre parênteses E vamos verificar isto aí Eu creio que é isto Né pessoal Será que é isto mesmo? Vamos verificar Vou pôr aqui então 211,211,211 É isto mesmo Olha lá Isto aí Beleza Bacana Vamos verificar Aí Creio que ficou bom Vamos verificar Ficou apagado Aqui né pessoal Porque Eu tirei Seria bom Uma imagem Branco aqui Ficaria legal Também Como os Talheres aqui É preto Então ficou Preto aí Vamos colocar A mesma cor Daqui de cima Faz sentido Não faz Vamos colocar Um brown Então Aqui em cima Vamos colocar Brown Vamos verificar Agora É Ficou bacana Ficou melhor Mais destacável Só que seria Legal A mesma cor Daqui Eu vou lá buscar A mesma cor E vou trazer Aqui Então A nossa nave É isto Aqui É este aqui Então Contra o C Vamos aqui E contra o V Né Agora Creio que vai ficar Aí Agora Perfeito Então Ficou bacana Aí né O nosso Rodapé Também Também Contato Contato Tem dois pontos Last Vamos fazer o seguinte Para ele Vou colocar Um flex Dois Pode ser O padding Podemos Isto aqui Eu não preciso Nada disto Vamos simplesmente Pedir um padding Tem para ele Um padding De 50 pixels Mas creio que vai ficar Bom Podemos colocar um justify Nele Então justify content Pode ser space B2 Opa O que que eu fiz Aqui Contra o Z Aqui Vamos colocar Um space B2 Para ele ficar Com Uma Ficar com espaço Ah lá Aí Agora sim Agora ficou melhor Bom Creio eu Né Aí Fica do gosto De cada um A nossa imagem Ficou bem Aqui no canto Aqui Beleza Tá Bom Não sei né Pessoal Ficou legal Creio que ficou Bom Vamos colocar Mais duas Imagens Aqui Para ficar Completo Então Posso fechar Aqui Fechar Aqui Vamos aqui Nosso Produto Não Aqui E sim Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Mais duas Contra o C Contra o V Contra o V Aí vai Completar Isso Aí Ficou Perfeito Então Basicamente É isso Aí Tá pessoal Então Temos Aí A nossa Página Já Completinha Aí Com o nosso Slide Funcionando Perfeitamente Perfeitamente Aqui Projeto Bom Eu vou Ficando Por aqui Se você Gosta Desse Tipo De Projeto Eu te Convido Aí Que faça Parte Da Nossa Comunidade No Youtube Né A gente Tá Aí O canal Tá Crescendo Devagar Pouquinha Pouquinha Mas Tá Ainda Isso Aí É O Importante A única Maneira De vocês Ajudar O canal É Deixando A sua Inscrição Divulgando Aí O Trabalho Se você Aprendeu Alguma Coisa Que Contribua Né Pessoal Bom Vou Terminando Por aqui No Próximo Vídeo A gente Vai Já Trabalhar A Nossa Página Né De Produtos Vamos Pegar Os ID Né Quando Clicar Enviar E Continuar Com Nosso Projeto Né Então Te vejo No Próximo Vídeo Um Abraço Tchau Tchau